Jogada em velocidade, olha o Hendrick, acabou cometendo a falta. Na bola você vem posicionando aí o Caio Cunha, camisa 8 do Verdão. Junto dele chegou também o Hendrick, 15 anos personalidade do camisa 7 do Palmeiras. Hendrick com o pé esquerdo e o Caio Cunha, o camisa 8 com o pé direito. Goleirão Thiago do Flamengo vai armando a barreira ali de dois jogadores do Flamengo de Guarulhos. Vem o Hendrick no cruzamento da bola, é bonito, toque de cabeça, Thiago! E na sequência o Pedro Lima bateu embaixo, a bola subiu e saiu, é só tiro de meta para o Corvo. Que oportunidade agora de uma bola muito bem alçada à área pelo Hendrick, o jogador importante na bola rolando, mas importantíssimo também na bola parada. A gente observou no replay, de pé esquerdo ele colocou para a chegada do Joe, né? Me parece que foi o Joe, aliás. Segura aí, tem mais Palmeiras. Jogada pela esquerda, Carlos Matheus, jogador rápido, veloz. É pessoalmente o perigo, a bola vai subindo dentro da área. Tentativa da finalização, ela foi desviada, foi de novo pela linha de fundo. Portanto, mais um escanteio para o Palmeiras. Pressão, se mantendo o ataque, jogadas em linha de fundo, bola parada, Palmeiras melhor no jogo. Mais uma oportunidade, Hendrick sendo o homem das bolas paradas. Agora lá pelo lado direito, vem bola na área. Personalidade é do camisa 7 do Palmeiras. Camisa 7, o Hendrick vem no cruzamento, com o pé canhoto, levantamento, toque de cabeça. Camisa do Talisca, dessa vez a bola foi para fora, é só tiro de meta para o Flamengo de Guarulhos. Aquela jogada típica, né? De bola alçada área com zagueirão. Geralmente são os homens mais altos, os defensivos subindo. Subiu agora o Talisca para a finalização. Ele, jogador de 1,88m, detalhe que ele subiu livre de marcação, né? Vai lá, ajeitar de novo. Agora vai, Hendrick. Agora vai. Hendrick no cruzamento, a bola vem viajando bonita para dentro, dar o toque de cabeça. Do Pedro Lima, essa foi para fora. É mais um tiro de meta para o Corvo Guarulhense. A gente chegando aí a 30 minutos do primeiro tempo, com bastante pressão do Palmeiras, tomando as ações do jogo. Grupo 8 para você. Hendrick e Thiago agora na cobrança. Já vem autorização. A jogada bem trabalhada. Recuperação do Palmeiras ainda dentro da área. Tentativa do chute para o gol do Carlos Matheus. A bola pegou na marcação. E vai sobrando o gol do Flamengo. Agora é hora do contrato. Com perigo, a jogada pode ser boa pela direita. Tentativa do Hendrick. De costas para a marcação. Agora virou de frente. Vai encarar, balança o corpo. Deixou curtinha. Cruzamento para a área. Olha o gol do Palmeiras peitando. Gol! Do Palmeiras! Caiu Cunha, camisa 8. Dentro da área finalizando no cantinho do goleiro Thiago. Abrindo o marcador para o Verdão. Se liga no replay aí. A ultrapassagem e o cruzamento para a área. Livre, sozinho, dentro da área. Caiu Cunha na marca penal. Abrindo o marcador para o Alviverde. Na marca de 36 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras tentou. Caiu as informações do técnico do Alviverde imponente. O Gilmei Aimbere. Palmeiras que vem tentando aqui o lançamento. Jogada em velocidade pode ser boa. Hendrick se manda o camisa 7. Invadiu a era pé canhoto. Bato pro gol. E o Thiago pegou. Na sequência o corte da defesa do Flamengo. A bola pegou na bandeira de escanteio. Foi pro lado, portanto. Arremesso lateral para o Verdão. Jogada em velocidade do Hendrick que ganhou. Do Anthony, né? Conseguiu partir em velocidade. Campeonato Paulista Sub-20. Jogo válido pelo Grupo 8 da competição. Torneio forte. Um dos maiores torneios estaduais de base do país. Saída errada do Flamengo. Tentativa do Hendrick dominou. Bateu! Gol! Do Palmeiras! Hendrick, camisa 7. Tava bem no jogo. Faltava o dele. Garoto jovem. 15 anos. Qualidade e personalidade do camisa 7. Na marca de 15 minutos da segunda etapa. Amplia o marcador para o Verdão. Ele na imagem. Hendrick, camisa 7. É o segundo do Palmeiras. 2 para o Palmeiras. 0 para o Flamengo de Guarulhos. Natália Santana. Primeiro jogo do Hendrick como titular no campeonato. Jogador que é uma das promessas da geração de 2016. Mais de 100 gols pela base. vem para se firmar na equipe palmeirense fazendo um gol importantíssimo. Ele que já tinha ajudado muito nas bolas paradas. Já tinha criado muitas oportunidades. Estava merecendo dele. Aparecendo muito bem na área. Você bem destacou o jogador de 15 anos. Está desde 2016 no elenco palmeirense fazendo o segundo gol do Verdão no jogo. Palmeiras 2. Flamengo 0. É, agora complicou para o Corvo Guarulhense. Tinha perdido aquelas oportunidades no comecinho do segundo tempo. O Caveira no Colô. O Caveira no Colô. Obrigado por assistir.